Tudo caótico por aqui, do jeito que eu gosto. Lá vem o insuportável fantástico incrível. Olha como ele é lindo, cheiroso, original. Ah, se não é o falso capitão pirata. É hoje que eu acabo com você e toda a liga adulterada. Pirata sim, falso nunca. Se você não tem seu brilho, não tem de ofuscar o meu. Isso é o que eu chamo de brilho. Pirataria não é brincadeira. Ao comprar produtos falsificados, você coloca a saúde da sua família em risco. Então, vamos lá.